Nesse momento eu me sinto bem, fui bem recebido, está a ser bom trabalhar com o Nulete. Como já disse a vez passada, é muito bom quando a gente recebe propostas, temos novos desafios e tu abraçar esse desafio com aquilo que posso. Tem muita gente com quem já trabalhei em outros clubes, está a ser bom, fui bem recebido, como já disse e repito, está a ser bom, está a ser bom. É como tudo, nem tudo vai estar 100%, mas está a ser bom. Todos os jogos para nós são para vencer, é uma equipa com objetivos e o nosso objetivo não passa a não ser os três pontos, nesse caso. É que primeiramente confiem nesse grupo, um grupo humilde, um grupo trabalhador e tudo faremos para nós decepcionados.